A gente chegou aqui num parque chamado Little Island, né? Que é tipo como se fosse um parque suspenso na água, mais ou menos. Eu vou dar uma filmadinha e depois a gente vai pra onde? Chelsea Market. Que eu não sei onde é. E o que é mais? Starbucks Reserve. Que é vendo como é o processo de produção do Starbucks. E vamos chorar com amanhã, que a gente vai no Outlet, né? A gente vai ficar uma catinha mesmo. É, mas hoje a gente ainda vai no High Line, eu peço, o que é massa. É, vai tá como que vai na figurinha do YouTube. Vamos ver. Essa é a nossa programação. Olha o parque ali, ó. A gente vai entrar por aquela ladeira, que ela tá cheia de gente. Olha, achei massa a ideia, ó. Olha como ele fica suspenso. Só por aqueles pilares e serguendo ali por cima. Vamos entrando no parque aqui. Dá oi. Deixa eu virar. Olha, não é tão grande, ó. Até ali a gente vai dar uma subida pra ter uma visão melhor. E o legal é que foi uma das poucas coisas que não teve fila ainda aqui em Nova York, né? Até pra você ir pra uma loja e gastar, dar o seu dinheiro pra loja. Por preços estratosféricos, de vista de passagem, você precisa enfrentar uma fila pra tudo. Aqui tá de boa. Aqui já dá pra ter uma visão daqui de cima. Vamos subir mais. Uma escadinha aqui pra exercitar, né? Pessoal tirando aqui umas fotinhas. E Marina e Mariana ficaram pra trás pra variar. O que Marina tava falando, você viu fotos no verão, né? Fica mais bonito, naturalmente. No verão é bem mais bonito, com tudo verdinho e tal. E no inverno as folhas caem, fica um negócio mais gloomy, né? É, mas vale a pena a visita, né? É claro, claro. E tem banheiro aqui, né? Coisa rara aqui em Nova York, né? E um banheiro aproveita pra fazer chuchu. Que nem todo canto, não. Dá pra ver a estátua da Liberdade de lá. E um dia que tivesse limpo, dava pra ver muito mais. É que infelizmente hoje tá feio de negrinho. Vai, Marina. Pode pular, velho. Se passando aí em público, hein? Minhas fotos aqui das meninas. Vão passar um bom tempo tentando pegar uma foto boa. Então, acho que terminou. A gente já viu tudo que tem pra ver. Foi bem rápido a visita. Vai demorar um pouco, porque elas vão ficar tirando mil fotos. E não gostando de nenhuma. E agora a gente vai pro Chelsea Market. Agora a gente tá indo no Chelsea Market. Deixa eu virar aqui pra tirar. Aqui, ó. Ó, Marina botou o olho, ó. Pra ter ideia da proporção. Pra ir do tamanho. 20 dólares. Tá até barato, né? Do tamanho. Tá, vai, tá. Ah, tem uma loja de livro aqui. Não sei nem se eu posso filmar aqui dentro. Assim. Tu devras... Tá um pouco apertado. Ah, tem fila. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem as botãozinhas. Cartão postal. Livro até agora. Não muita coisa. Ah. Tem tal história aqui, ó. A Morte de Ivan Elite. Tá grandona. Um livro tão pequeno. Acho que deve ter alguma coisa a mais. O quê? Tá tua... Eita, eu vi, né? Tua bolsa. Quanto é um desse? Iá. Seis dólares. É, talvez não seja um. Essa versão aqui de Orwell. Não. Essa aqui eu achei massa. É bonito esse, né? É lindo. Quero que ele dê de presente. Quero. Ó, vai comprar esse em homenagem a todesas? Que a gente não pode trazer ele, mas ele vai... É um budogue francês que tem 20 metros. Parece um budogue inglês. Não, é. Ele é lindo. Que te perturba em roupa. Ele é lindo. Ó, a Marina tá falando. Satanários, Tauros, Câncer. Pra variar, não tem gêmeos, né? Preconceito com gêmeos sempre. Não tenho tempo. Não tem. Ó, enfim, tem muito livro. Não vou ficar filmando tudo, né? Não é um vlog de livros. Mas vamos de volta pro mercado. Aqui é pra charão chinês, né? Não, ainda tem um recão que tá alinhando. E esse dragão aqui é o quê? Não, isso aqui é um pacote. É uma loja de coisas chinesas oriental. Não, não achei bonito não. Quanto é? Esse é pra quem? Sei lá. Pra enfeitar. 8,50. Não, pelo menos é barato, né? Deve ser de chá. Eita aquele gatinho, ó. Que dizem que trai sorte. Que bonitinho. Marina não vai deixar o T. Mas eu sempre quis ter um gatinho da Sátia. Fica balançando a mão. Esse é com pilha, ó. Esse é com pilha, pô. Não, mas tem um aqui é normal. Ó, muamba é com a gente mesmo. Mais uma buziganga. Mais buziganga. Quanto cada um? É 3 dólares. 3 dólares. Simbora, mais buziganga. Até que não tá tão caro esse conjunto aqui, né? 27 dólares. Tem uns pratos japonês, 25. 24,50. Vai lá, vai simbora. Ela tá com medo de a gente comprar mais alguma coisa. 15,32. Agora a gente tá procurando um local pra comer. Não tá nem tão cheio, nem tão vazio, né? Olha, a gente entrou aqui, ó. Mas tá meio crowdiado. Tem cervejas próprias aqui, ó. Aqui tem os alçados de chocolate. Olha essa garrafa de chocolate, velho. Parece champanhe. Mais pizza, enfim. Aqui tem coreano, né? Tem mexicano, los tacos. E ali eu não consigo, mas parece um bom lugar que tem cerveja. Pronto, vou parar de filmar aqui. Tem muita opção de ir local pra comer comida chinesa, japonesa, mexicana, coreana, enfim. Italiana e os preços, pelo que eu tava vendo, tava um pouquinho acima da média, mas também pelo local. E agora a gente vai no Starbucks Reserves. Reserves. Reserves, desculpa. É, ver como é que é o processo e produção deles. Ó, a gente tá chegando na Starbucks Reserve. É tudo pertinho, né? A gente foi, coisa de 5, 10 minutos cada coisa que a gente fez hoje, uma distância da outra. Aqui, ó, a entrada, bem imponente. Eu sou fã do Starbucks. É, tô gostando muito, ultimamente, de McDonald's, né? Morando no Canadá, eles tem uns danos, essas coisas. Mas, Starbucks não tem errada. E tá com fila, né? Pra variar. Ó, esses cafés aqui, eu nunca vi em nenhuma loja, né? São chiquérrimos, preto, Costa Rica, Vietnam, Whisky. Quanto tá aqui? 40 dólares. 40 dólares esse café aqui. Amiga, ele passa estádio em Barril. Nossa, tá caríssimo. E assim como quase tudo, a gente tá tendo que mostrar o comprovante de vacinação. Aí tá trazendo, eles checam e tudo bem rapidinho e vamos lá. Valeu. Tá entrando na loja. Embora bem grandão, no planeta, acho que eu vou gostar, hein? Ó, tem um cheiro de café bem forte a loja, né? Poderia ser diferente. Um bocado de produtos, talvez só venda aqui. E eles se vindo café aqui também. Talvez eu tome um. Tem esse moedão de grão, moedor de grão 139, 139. Essa garrafa não vai ter preço, quer ver? Não, tem sim. 29 dólares. E aqui, é daqui ela. E ó, como a vista é bonita aqui, ó. Tem bebidas alcoólicas ali em cima. Então, tô conseguindo ver. Ó, tá bem cheinha a loja, então é pro local mais tranquilo. É, esse daí eu vi, ó. A Marina vai sugerir aquele mesmo copo, ó. Porque esse daqui é daqui mesmo, né? Tu não achou? Eu achei muito bonitinho. É, achei bonitinho. Eu achei do que aquele ali. É, mas esse é mais caro, né? Contou aquele ali. Mas aquele ali só tem o nome. Muito engraçado. Esse é 20 dólares americano. Mas é legal. Que é do próprio local, né? Esse eu achei muito mais legal. O que o cara tava explicando? O que o cara me explicou é que todos os cafés que tem aqui são especiais. Você só consegue tomar aqui. É, massa. Então vamos tomar um, né? Com certeza. Ó, essa prensa francesa também não consegui ver o preço. Qual custa do mundo? Do you know how much this one, here? I can't see the price. Those, I want to say... Ah, so it's for free, yes? No, but... Let me go check. Ok, the fine. Ó, prensa é 40 dólares. E tem outras aqui, ó. Essa aqui é 329, essa máquina de fazer café, né? E... Isso aqui é a cabeça é crachada. Tá por 24 dólares. Tudo é americano, né? Não é canadense, não. Ó, esse daqui, por exemplo, ó. É só daqui. 19 dólares. Starbucks Reserve. Ah, essa mesma coisa aqui, sendo que esse aqui é 16 dólares. não é assim, não é isso. Não tem água, não tem água. 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 Não tem água. Ah, umas coisinhas pra comer também. Olha isso aqui. 9 dólares agora assim como o café tá bem inflacionada né olha esse aqui para fazer 84 dólares 199 essa garrafa eu tô na fila para pegar o meu porque Marina não quis me escutar enquanto eu tava pedindo qual foi o teu? Vietnã Vietnã foi quanto? foi 6 dólares 6 dólares eu vou pedir um para mim também e o copo que a gente escolheu foi esse aqui ó que dá por 20 dólares e é local é daqui mesmo aqui tem umas comidas gostosas ó 10,95, 12, 10,50 eu não vou falar não vou pronunciar porque eu não sei a pronúncia essa tudo é fria não foi 6 dólares né a gente tá comendo aqui foi não precisa não só por lá é gostoso né inflacionado mas é gostoso é vale pela experiência né é vale pela experiência quando é que você vai voltar aqui para tomar esse café nunca mais nunca mais ó para finalizar aqui sugestão de Mariana a gente vai na High Line tá tentando subir na verdade né a gente tá vendo aqui mas não sabe como é que sobe vamos ver olha ali ó chama escada ó tá sol subindo a gente vai subir também ó tem a escada ali mas meu dedo quer elevador né meu dedo então vamos embora chegamos ó esse tem tem trilho também ela quer que eu empurre né mas tem que fazer uma dieta antes né para poder empurrar você né ou não hein não gostei não gostei não no comentário Marina ah não tem como filmar e empurrar tá muito pesada nossa velho nossa que peso velho tá empacada olha aqui né a linha do metrô tem um bocado de gente ali tem uma vista bonita aqui também ó em cima e ali dá para ver o parque em formato de ilha que a gente estava tem uma vista bonita aqui também não tá tão crowdiado e o clima ainda tá ajudando tá bem fresquinho então correção uma linha de trem desativada tá olha que bonito aqui ó tem tipo um palcozinho aqui né aqui tem tipo um palcozinho né de frente para a rua ui quase tudo cai é só para ver o trânsito é só para ver o trânsito né não já estou muito acostumado a ver trânsito lá no Recife olha essa parte dos trilhos ó as auras já nasceram por cima tá lindo as folhas depois do outono ó tem uma guerreira ali ó ainda se sustentando o resto todo mundo já foi embora pronto a gente viu já agora tá legal né tem quase tipo um quilômetro de caminhada vai vendo os prédios né a gente falou até da privacidade deles tem pouca mas vai vendo os prédios com arquitetura bonita tem algumas poucas esculturas mas pela o local como é arborizado bonito acho que vale a pena a visita e é de graça também e não tem fila aí agora a gente vai comer um pouquinho e vai no The Versal né pronto e encerra esse vídeo ó a última parada aqui só para finalizar foi no Versal e ó pô estou filmando agora deve estar parecendo muito bonito o local mas infelizmente a gente não pode mais acessar que infelizmente algumas pessoas estavam se jogando de cima então para evitar que isso acontecesse eles fecharam mas pelo menos a gente tem uma visão bonita aqui de cima então a gente vai entrar agora na única parte que pode né como eu falei não pode estar subindo mas dá para entrar aqui usando a máscara e é o que a gente vai fazer aqui essa parte de dentro um pouco craudeada o pessoal tirando uma foto bem estilizada ali tá uma pena dando e aqui fechado né então vou encerrar aqui o vídeo foi um dia bem tranquilão assim para a gente descansar porque a gente estava na pegada mais forte aqui andando lá para o outro a gente ficou só no bairro de Scherzer não sei nem se a gente ainda está no bairro mas é tudo perto a gente fez tudo a pé e foi legal para conhecer e o melhor foi que a gente não gastou nenhum tostão né foi tudo de graça de visitas o dinheiro que a gente gastou foi para fazer um longe obviamente a gente tem que pagar mas vale a visita pra caramba e de preferência fazer tudo no mesmo dia que a gente não perde tanto tempo de locomotão tá bom vou fechar e começar a fazer outro vídeo